Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos ver mais um módulo do Python hoje. E o módulo de hoje é um cara que, pra mim, foi um machado quando eu descobri, cara. Loguru. O nome é estranho, eu sei, mas, cara, é... Os caras fizeram um negócio que realmente mudou o jeito como a gente faz log. E não é revolucionário, mas é simples. Eles fizeram muito, muito bem feitinho. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa aqui, python-m venv.venv. Vamos criar um virtualenv aqui, pra gente poder executar o nosso código, né? Assim, eu instalo o loguru. Arquivate.fish. Muito bem. E install loguru, desse jeito. E aí, vou escrever um arquivo aqui chamado test.py. Então, a primeira coisa desse arquivo, vamos fazer from loguru, import logger. Logger.info Sistema iniciado. Só isso. E aí Eu vou criar uma função chamada cálculo, que faz algum cálculo maluco ali, né? E vamos chamar a nossa função, passando 1, 2 e 6, por exemplo. Logger.debug Logger.debug E um placeholder aqui, b é igual e um placeholder aqui, a vírgula b. Simples assim, tá? A ideia do loguru é que logar as coisas sejam muito simples, a ponto de você não querer usar print, sabe? Ao invés de ficar dando print, usa o loguru, que é simples e... Desse jeito, tá? Só tentar executar esse arquivo. Então, olha lá. Eu tenho aqui... Cara... Vou ajeitar essa tela aqui, assim, ficou melhor. Muito bem. Então, aqui eu tenho a informação de log, olha só. Data e hora, o nível de log, info, debug, tá? Eu tenho aqui qual foi o módulo, qual foi a função e qual foi a linha, tá? Onde meu log foi impresso e, de fato, a mensagem de log, tá aí. Beleza? Simplesinho, simplesinho mesmo, né? Agora, vamos fazer um negócio aqui que você vai achar interessante. Olha só. Vou mandar aqui um logger.ed e o nome de um arquivo, alt.log. Só isso. Agora, eu vou executar o mesmo arquivo. Muito bem. Meu log saiu aí e eu tenho um arquivo alt.log com a informação. A informação de debug, olha aí que legal. Beleza? Até aqui? Muito bem. Vamos ver como é que a gente poderia, por exemplo, fazer a rotação desse arquivo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou configurar uma rotação. E a rotação aqui pode ser para um determinado horário, por exemplo, todo dia às 12 horas. A rotação pode ser por uma quantidade de dias. Se eu fizer assim, então, ele vai rotacionar a cada 12 dias o arquivo. A rotação pode ser por um tamanho. Por exemplo, 2 MB. Para a gente poder testar aqui, eu vou colocar 2KB. Não é muito útil 2KB, né? Mas, pelo menos, a gente consegue executar. Olha lá, tá com 4, 7,6. Tá com 1,2. Vou executar mais umas vezes. E dá uma olhada lá. Agora, eu tenho um arquivo de 2KB, ok? Chamado alt. O timestamp aqui de quando ele foi rotacionado. E um outro alt.log aqui. Feito pelo próprio Python. Você tem que ficar configurando log rotate, nada disso. O próprio sistema, quando for dar o log, faz a rotação, tá? Então, vai rodar em qualquer sistema operacional e etc. Bem tranquilo de fazer aí, ok? Vou remover os meus logs, tá? E vou colocar aqui um outro atributo, ó. Compression. Compression igual a... E aqui tem uma infinidade de formatos. Aqui o logo eu aceito. Eu vou colocar aqui GZ, por exemplo, tá? E aí, vamos lá. Andar executar 20 vezes aí. E aí. Ah, então veja aqui que esse é o meu arquivo alt.log, é o arquivo atual. E os dois outros arquivos já estão com o formato GZIP automático ali. O próprio logger já fez o GZIP para a gente, tá legal? Vou adicionar aqui... Olha só. Vou importar a SIS. Aí vou adicionar aqui. SIS.ST de erro. Então, a saída de erro padrão. E vou passar aqui um formato. Nesse formato, eu vou colocar time. Nível. Então, eu vou dar uma simplificada no formato aqui. Vou colocar a data e hora. Em seguida, o nível. E em seguida, a mensagem de log. Vou executar. Então, veja aqui que ele está me mandando o logger aqui do jeito que ele mandava, tá vendo? E em seguida, ele está mandando aqui o logger com a data e hora, o info e a mensagem. Apenas do jeito que estava ali. Esse primeiro sistema iniciado aqui, eu vou deixar para logar depois de colocar essa informação ali. E está aí. Então, eu estou cuspindo na saída padrão aqui o erro formatadinho, tá? Com o formato padrão do Loguru. E estou cuspindo na saída de erro, o erro no formato que eu quis, ok? Se eu vier aqui, ao invés de STD, eu vou colocar STDOUT. STDOUT, né? Aí ele vai jogar na saída padrão, ao invés de na saída de erro. Mas continua funcionando aí. O meu log, ok? Esse formato aqui, eu posso personalizar. Viro aqui e colocar, por exemplo, ah, eu quero que o tempo seja vermelho. Ah, sim. Eu preciso dizer aqui, colorize igual a true. red e barra red. E está lá, olha só. A data e hora agora está vermelha. Eu posso formatar a data e hora aqui. Fazer, por exemplo, ah, eu quero só o dia e o mês, seguido de hora, minuto e segundo. Acho que é assim que faz, ok? E está lá, dia e mês, seguido de hora, minuto e segundo. Posso pedir para o nível aqui ser formatado com a cor do nível, por exemplo. Nível. Desse jeito. Então, olha só. Info ficou branco, debug ficou azul. Ok? Vou pegar a mensagem aqui e vou definir uma cor de foreground, mas eu vou definir ela com FF9900. E aqui, barra foreground, FF9900. Então, está lá, ficou dessa cor aqui. Também posso, né? Você já deve ter imaginado aí, definir um background. E aqui, barra foreground. Vamos lá. Então, quer dizer, você pode formatar aqui as suas mensagens de log do jeito que você quiser para a ida padrão aqui ou para essa ida de erro. Você pode colocar um colorize e formatar com cores bonitinho. Também pode passar um formato para o arquivo onde você está mandando o log lá. E tem mais coisa legal aqui. Quer ver? Eu vou te mandar um outro cálculo aqui, olha só. A gente divide C por D. Então, vamos fazer aqui 1 e menos 1. Desse jeito. Aí, veja só. Vou executar. E, pum, estou tendo uma divisão por zero. Está vendo? Ok. Muito bem. Eu posso vir aqui nesse trecho e fazer assim, olha só. Try. Except zero division error logger.exception E, em seguida, aqui eu dou o rise da minha exceção. Então, veja só. Vou executar. E aqui ele deu o rise da exceção. Mas, antes de dar o rise, olha o traceback que ele me mostrou aqui, cara. Olha que legal. Está me mostrando. Olha, lá na função cálculo, você tentou calcular E é igual a C sobre D. Você chamou cálculo com 1, menos 1 e 6. E, quando chegou aqui, C era 0 e D era 6 e D era 0. Olha que maravilha de traceback. Como ficou simples de você detectar onde está o erro e tal. Se eu tirar o rise, ele vai tentar continuar. E aí ele vai dar erro em seguida lá, dizendo que, olha, a variável E foi reference before assignment. Você está tentando usar a variável E aí e, claro, ele não passou aqui nesse try, não deu certo passar ali. Então, ele está dando erro mesmo. Às vezes, você está construindo um sistema, acontece muito em sistema web, sem função, que chama outra função, que chama outra função. E debugar o erro é difícil, porque o erro acontece lá no servidor, sabe? Então, aqui você pode fazer coisas como, por exemplo, arroba logger.catch. Assim. E aí o meu erro, ele me dá aqui, ó. Deu um unbound local erro, a variável E foi reference before assignment. E o debug dela também, tá? Então, cara, logger com logru é muito legal, muito fácil de usar, de implementar, de colocar no seu código. Se você já está usando hoje a biblioteca padrão, você está usando o módulo de login do Python, né? Você só troca from login import logger para from logru import logger e ele já é compatível com a biblioteca padrão. Então, é muito fácil, mesmo que você já esteja usando o login no Python, você migrar para logru é muito, muito simples. E eu recomendo, tá? Falei demais, falei pra caramba, porque o negócio tem realmente um monte de recursos e é muito fácil de usar. Recomendo você dar uma olhada. Tem muito mais recursos. Dá uma olhada na documentação, inclusive. Bem útil, bem útil mesmo. Fica a dica aí. Logru!